Estamos aqui na cooperativa de Jacinto Machado para dentro de instantes iniciarmos mais um encontro de novos associados. Provisões da cooperativa promove com os colaboradores associados um evento para tratar de doutrina e educação cooperativista, os princípios e valores do cooperativismo, fazer para que a cooperativa funcione cada vez mais eficazmente. Este é o caso da Copérsia, a cooperativa agropecuária regional, que é Jacinto Machado, região sul do Estado. Aqui nós vemos vários sócios novos, que na verdade não é a cooperativa que possui sócios, são sócios que possuem a cooperativa, porque eles são os associados e vêm chegar. Levarão esse diploma depois para as suas casas, com as suas famílias. O cooperativismo dando o exemplo da adesão livre, da participação democrática, gestão democrática, participação econômica dos membros, a intercooperação, até o interesse pela comunidade, educação, formação, enfim, tudo o que envolve os direitos e deveres dos cooperativistas. O Brasil crescendo pelo nome dos associados, o cooperativismo se levando cada vez mais e procurando ajudar os agricultores também, em todos os outros ramos que ele atua.